E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer os palpites e as análises para os jogos da Série B que acontecem nesse domingo, nesse dia 21 de maio de 2023, beleza? Então já vai deixando o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações, clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação como sempre, começando aqui pelo jogo da Chapecoense contra Juventude, esse jogo vai ser às 11 horas da manhã, presta atenção no horário para não perder o jogo. Chape contra Juventude nesse confronto acredito que a Chapecoense não perca, nós temos um empate anula como boa opção de aposta para esse confronto. Então Chapecoense empate anula, se a Chape vencer ganhamos a aposta, da empate a aposta é devolvida, só perdemos numa vitória do Juventude, beleza? E aí no período da tarde, às 15h30, Crisciuma contra Ceará, nessa partida aí também eu vejo um cenário bem parecido com o jogo da Chape e por isso que a minha sugestão de aposta vai ser a mesma, empate anula, Crisciuma jogando dentro de casa, beleza? Depois, às 18h, nós teremos o clássico de Campinas, Ponte Preta contra Guarani, jogo difícil, jogo complicado de ficar de algum dos lados, as equipes, se vocês forem ver aqui a tabela de classificação, vão ver a fase atual das equipes, são divergentes, mas clássicos são sempre complicados, clássicos são sempre difíceis. Então a minha sugestão de aposta é o abaixo de 2,5, não acredito que saia mais de 3 gols nessa partida, eu acredito no jogo brigado, disputado, por isso que a minha sugestão de aposta é abaixo de 2,5 gols, beleza? Se sair 3 gols ou mais, perdemos a aposta, se sair 2 ou menos, ganhamos a aposta. E depois, para encerrar aqui, 18h15, CRB contra Vila Nova. O Vila Nova vem de uma sequência de empates, CRB é uma equipe que é boa como mandante, né? E esse jogo é muito equilibrado, só que o mercado, ele dá odds com um certo favoritismo para o CRB jogando dentro de casa. Então, aqui ó, dos últimos 5 jogos, 2 empates do CRB, dos últimos 5 jogos, 2 empates do Vila Nova. Vocês estão vendo aqui, ó, CRB dentro de casa, Vila Nova fora de casa. Então, jogo com grande chance de empate, nós temos aqui a dupla chance do Vila Nova, como, no meu ponto de vista, como uma excelente opção de aposta para esse confronto. Então, dupla chance Vila Nova, beleza? Então, essas são minhas sugestões de aposta, essas 4, recomendo entradas individuais. Se você for montar duplas, múltiplas, que monte com duplas, triplas, né? Não gosto de fazer múltiplas com muitos jogos, porque a probabilidade de ganhar é bem baixa. Claro, você alavanca, mas a probabilidade de perder dinheiro é muito alta também. Então, essas são minhas sugestões. Se ainda não tem conta na 188bet, a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, link na descrição. A 188bet está dando R$50,00 grátis, basta você se cadastrar lá em 48 horas, entra esse valor para você e tem 100% de bônus até R$200,00. Lembrando também que a 188bet tem as melhores cotações para apostar no futebol brasileiro. E outra coisa, se você quiser outras dicas de apostas, outras dicas de outras competições, entra lá no meu grupo VIP, o link está na descrição também. Tamo junto e até o próximo vídeo de análises. Valeu, tamo junto e até a próxima.